preste atenção nessa palavra porque é uma grande direção para a tua vida é uma grande confirmação para a tua vida que muitas vezes nós achamos que pelas nossas condições nós vamos ficar ali para sempre por ajuda de pessoa nós vamos ficar ali para sempre mas Deus hoje fala para você quando chega o tempo de honrar os meus filhos eu abro porta onde não tem eu envolvo o teu nome aonde eu quero que seja envolvido e hoje Deus mandava dizer essa palavra para alguém, uma decisão já foi tomada envolvendo você e uma benção muito grande para chegar na tua vida alguém já tem o intuito de te procurar com a grande benção e isso é o amor de Deus, queridos o cuidado de Deus por mais que pai, mãe por mais que parente, amigo esqueçam, viram as costas parece que estamos sozinhos a terra de Deus fala você tem um pai e esse pai tem coisas grandes para a tua vida tem projeto eu quero que você olhe para esse cenário agora que fala assim pelas tuas condições vai ficar aí pelo teu cenário vai ficar aí pela tua sorte você vai ficar aí você vai olhar para ele agora você vai dizer assim eu tenho um pai oh Deus santo e poderoso eu sou teu pai eu sou a chamar eu falo assim para você você tem um pai não é pelas tuas condições não é por pessoas é porque eu te vi é porque eu te vi e eu tenho uma porta para a tua vida eu tenho um futuro para a tua vida Deus fala para você tem futuro sim filho tem futuro sim filha não acredite nas vozes negativas dizendo é aí o teu lugar você nunca vai viver outras coisas fora daí vai sim eu quero falar algo para alguém sonhe mesmo sonhe porque muitas vezes o medo quer fazer nós parar de sonhar sabe o medo quer quer lançar sobre nós as nossas condições quer lançar sobre nós da onde nós viemos olha de onde você veio olha quem você é olha como que você está vivendo não tem futuro não Deus fala para você eu renovo todas as coisas pego nas minhas mãos sabe em Jeremias 18 fala assim que Deus falou para Jeremias vem até a casa do oleiro olha como o oleiro faz com o vaso ele pega e faz tudo novo e hoje eu falo para você eu sou o oleiro não importa o que quebrou na tua vida não importa o que quebrou na tua vida se quebrou saúde se quebrou vida financeira se quebrou vida espiritual se quebrou sonho não importa o que quebrou eu sou o oleiro e Deus fala assim para você já tem decisão tomada envolvendo você e vai chegar a notícia aí que você vai ver que eu cuidei vai chegar a notícia que você vai ver que eu não perdi você de lugar a palavra de Deus fala que Esther que eu olhava para ela e falava não tem futuro não uma menina órfão mora com o primo Mardoqueu está sozinha mas no céu Deus falava tem futuro tem vaga tem porta tem restauração tem restrição e mesmo que não haja vaga eu vou fazer algo acontecer para ter vaga sabe o que aconteceu? não tinha vaga vaga do que? não tinha vaga de rainha dentro do palácio mas Deus precisava de uma rainha dentro do palácio para no futuro ajudar o povo então Deus provocou uma situação ali que a rainha ali não obedeceu o rei o rei dispensou ela e precisaram agora trazer várias moças para ali passar por uma seleção preparada para ser a rainha para ser escolhida a rainha mas a escolha já tinha sido feita no céu você crê então eu quero falar algo para você pode até parecer que você vai precisar passar por um processo por um tempo vai passar por uma situação um tempo mas é o tempo da terra é o processo da terra mas o céu já anotou teu nome o céu já anotou o nosso nome na lista de Deus já está agendado o horário e a data mas nós precisamos passar por algumas coisas da terra o tempo de bater na porta o tempo da espera o tempo da resposta nós precisamos esperar mas eu falo para você não o tempo pela espera não o tempo pelo processo vai ser anunciado na tua vida o tempo da tua vida vou usar a pessoa para anunciar vou colocar a pessoa na tua vida para anunciar eu vou colocar a pessoa na tua vida para abrir a porta para anunciar a porta aberta vou anunciar a pessoa na tua vida para anunciar a cura eu vou anunciar a pessoa na tua vida para anunciar o sonho vai trabalhando Senhor a favor dos teus filhos pai vai trabalhando pai em nome de Jesus Cristo vai trabalhando a favor dos teus filhos segura nas mãos de pessoas que estão aqui pai você sentindo talvez como Esther orfo orfo sem saúde orfo sem sem sonho nenhum pai tem pessoas aqui Senhor que estão escutando essa mensagem como socorro urgente o socorro urgente chega porque a tua palavra diz clama a mim respondei te tua palavra diz que o Senhor nos socorro bem presente o presente não é Senhor algo demorado o presente é algo urgente e hoje é o dia do socorro de a gente chegar na vida de alguém e Deus dizer pra você eu vou te dar a direção eu vou te mostrar até o que você deve fazer eu vou estar com você eu vou te ensinar passo a passo eu vou te dar estratégia você não está sozinho não filho você não está sozinho não filha eu vou te dar direção em tudo santo 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 é o nome do Senhor que está presente aqui porque você falou esses dias tem ninguém não Senhor eu estou só Senhor ficou só eu aqui como Elias dentro daquela caverna falou Senhor só fiquei eu e Deus falou não Elias tem muitos ainda você não está só hoje eu só para vocês não está só não o povo de Deus fala que Esther foi levado para aquele palácio para passar por uma seleção para concorrer uma vaga e parecia que ela estava lá sozinha mas Deus estava cuidando de cada detalhe e chegou o dia que foi tomada uma decisão naquele palácio pelo rei envolvendo o nome de Esther e foi anunciado pela boca dele já foi decidido já foi dado a decisão o nome que vai ser anunciado para ser rainha neste lugar o rei quando conheceu Esther já ficou com o intuito de no outro dia procurar ela e anunciar que ela não ia mais passar por uma seleção que ela não ia mais ficar ali sendo observada o tempo de observação acabou o tempo de ser avaliado acabou é tempo de viver os projetos de Deus é tempo de viver os propósitos de Deus é o tempo de viver aquilo que Deus tem para a tua vida é o tempo de viver o que Deus tem para a tua história chegou o tempo de Esther viver o que Deus tinha para a vida dela talvez quem olhava dizia nunca que eu achei que essa menina ia chegar lá pelo histórico dela desde onde ela veio nunca que eu imaginei que ia chegar lá tem coisa nessa vida que acontece para que outros olhem sabe sonhe e crê que há um Deus que levanta o pequenininho que levanta aquele que não tem ninguém por eles e restaure cure levanta para quando olha para aquele pequenininho e fala como Deus é poderoso foi Deus foi Deus não tem outra explicação porque Deus não pega quem é grande Deus não porque o nome dele não vai ser gratificado Deus olha para aquele que está lá no final da fila olha para aquele que o médico diz não tem jeito olha para aquele que a porta fechou na cara olha para aquele que até parentes abandonou e fala você tem um Deus filho tem um pai se volte para mim como Ana vem até meus pés e confie em mim completamente não confia nas tuas condições não confia nas pessoas pela amizade muitas vezes nós falamos porque é meu amigo vai me ajudar porque está comigo vai me ajudar não se agarre em Deus confia nele palavra de Deus fala que Estéria estava lá sozinha mas Deus começou ali sabe abençoar ela em tudo que ela ia fazer ele dava estratégia até chegando no rei e o rei se agradou dela a Bíblia fala que o rei amou Estéria mais do que todas o rei olhou para ela com um olhar de amor com um olhar de respeito e escolheu ela para ser a rainha e através da vida de Estéria abençoou o povo dela também queridos Deus sempre faz algo em nossas vidas olhando lá na frente não é por momentos é coisa lá na frente é coisa para o futuro porque eu falo para você benção está chegando na tua vida não é coisa para o momento é coisa lá para o futuro que você vai desfrutar agora e no futuro não temas não duvide fica firme na presença de Deus que ele é contigo fique firme na presença dele ele não te abandonou tem sempre uma saída tem sempre uma estratégia tem sempre uma manhã nós vamos orar agora nós vamos buscar a presença de Deus invocar a presença de Deus apresentar diante dele nosso caminho nossa história eu vou aqui interceder por você vai começar a ter direção na tua vida não porque a sida orou mas porque Deus ouviu a nossa oração quando a oração sai da alma queridos pode sonho tá ali parado pode sabe situação tá ali não tem jeito vai vir o jeito eu creio eu creio coloca no comentário vai vir uma solução pra minha vida vai vir em nome de Jesus Cristo coloca ali que depois eu vou estar lendo vai vir uma solução pra minha vida eu creio em nome de Jesus Cristo tô tomando posse dessa palavra a palavra Deus fala no livro de Esther dois a partir do dezessete o rei amou Esther mais do que todas as mulheres e alcançou perante ele graça e bena violência mais do que todas as virgens ele pôs a coro real na sua cabeça e a fez rainha vamos orar você tem fé tenha fé tenha fé por mais que você se sente tão fraquinho tão pequenininho por mais que você se sente até meio perdido no meio de tantas lutas no meio de tantas coisas tenha fé amado Deus de poder e de graça pra onde nós iremos em tua presença não há caminho seu Senhor oh Pai a verdade é o Senhor oh Pai e nós nos agarramos nessa verdade que o Senhor Pai amado está conosco que o Senhor nos amou de tal maneira que deu teu único filho na cruz do Calvário que a tua misericórdia tua graça nos alcançou nós estamos aqui nos teus pés Pai eu estou aqui abençoando teus filhos do alta cabeça as plantas pés estou aqui abençoando eles Pai onde estão passando por momento de espera momento de resposta eu creio que decisões já estão sendo tomadas envolvendo teus filhos vai chegar a resposta na vida deles em nome de Jesus Cristo eu creio num grande milagre falam assim eu creio num grande milagre eu creio na resposta eu creio na direção em nome de Jesus Cristo toma posse com Deus deixe aqui no comentário do pedido de oração que estou orando por você você já é inscrito no meu canal se você não é inscrito se inscreve é gratuito compartilhe essa mensagem para mais longe depois que você se inscrever vai aparecer um sininho aperto nas notificações todas para você receber as notificações que estiver aqui Deus abençoe você que é isso